Fala a verdade e eu acho que não tô bem Às vezes só as vezes pela sua ilhação Já paro embora, eu sou melhor do que você é o bem Não, para o final! Vem, amigão! Vem, amigão! Vem, amando, morta! Aí! Big Mike vs Mota! Grande final da BDA 215 Mota começa, aí família na humildade, todo mundo que tá aqui, bora gritar Eu quero, eu quero ver! Sangue! Show pra papai! Faz a boca! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Rata esse cara no trap! Faz a boca! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Big Mike, cê não é fatal Faço minha rima sensacional Que na verdade cê não é um manoto Agora cê é escroto, seu verso sem sal, tá? Minha rima agora sem sal, tá? Não consegue agora, né? Altar! A rima que eu faço é seu esculacho Porque agora eu tô tipo a cruz mal, tá? Mas não consegue mano que eu faço é rima Agora quem assina e que eu faço é rima Com minha cruz malta e você tomar o seu ovo amaltine Já que eu tô fazendo o verso Eu ganho do C E na de tanto eu falei que minha rima é boa Não é tão tipo C C A cruz malta vai de pessoa em pessoa Ancoraram 500 anos e até agora não fez coisa boa Só pra pagar tudo pra coroa mano Desse jeito que eu vou te amassar Fala do ovo amaltine porque na batalha chocolate cê vai tomar Cê fala até dessa fita meu mano de cruz malta Sabe que agora você é um fiasco Ele é tão contraditório porque ele cai na colina do Vasco Cê tá entendendo mano que você vai ser rebaixado desse campeonato Eu vou virar a tabela E desse jeito mano eu falei de colina mas é coluna cê não É, eu vi Faço minha rima agora aqui nesse instante Volta não cai na colina nessa disciplina ele mata gigante Mas não adianta faço minha rima Hoje cê deixa os braços na cama Que eu te mato e agora velejo Pode chamar-me de Vasco da Gama É o Vasco da Gama Só que seu globo de certeza já parem Cê fala que mata gigante eu já matava antes Porque eu tô nessa terra antes dos gigantes chegarem Cê aprende que eu soube cá meu mano Por isso cê não tá fandoando Na verdade cê não tá pegando Falei de gigante cê é o alvo do ano Antes gigantes chegarem faço minha rima Gui na disciplina Faço minha rima fingelo que agora eu mato Os castelos em ruínas Faço meu verso mano que eu agora não mato Não uso hormônio que eu te mato mano Não adianta que você tá rimando entre anjos e demônios Castelos em ruínas Sou tipo o Jonga Levantei o meu dos destroços Hoje cê pergunta porque eu tiro onda Tiro onda porque posso Ei! Sabe meu mano que agora eu vou falar que você perdeu Eu sou um plebeu mas consegui construir meu castelo de tijolo sem tirar um do seu Mano que eu te mato mano eu faço minha rima agora que é no sorte Tira sua onda quando eu te bater cê vai falar Caralho bateu onda forte Não consegue mano agora que eu faço minha rima sem sorte Ganho de você agora Lutero fazendo o verso cartelo forte Tipo a MC Carol Bateu uma onda forte Você é a Tintv que sente um rato no seu short Cê tá ligado mano que cê sai aqui no Pinote Bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pote Caralho bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pote caramba Esse é o primeiro round da grande final Você de casa decide chega pra nós Vamos votar São Valente Big Mike meu mano Magneto quem é no primeiro round Segurando o meu balote caramba Um a zero Bigão Terminou Começa Tem comigo Gol 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 É só os ídios mais pesados da tribo que incendia e sem batalha Não tem Não tem É só os ídios mais pesados da tribo que incendia e sem batalha Não tem É castelo de madeira não Sica porque sou maloqueiro É castelo de palafita E desse jeito eu falei que é de palafita Mas você da pala e a fita como é que fica Me responde Cê não aprende a fazer rap porque isso é pra sujeito e não é pra moleque Eu falei que o sujeito tem o predicado Mas com os da mila batalha sou sujeito prejudicado Não é? Faço minha rima então agora né seu lixo Fazer verso bom agora porque cê não é o bicho Que não adianta cê não é sujeito predicado É sujeito prejudicado e não é sujeito a guincho Amigo que eu tô te batendo agora é um fato Falei sujeito a guincho porque cê disse de rato E aí eu faço verso agora sim de vã E de sim de rato ganho sem dizer pelo cawan Eu sou prejudicado isso daí dá pra ver Porque nessas eleições eu sou partido P Ae essa referência cê não vai pegar porque na dessa época cê não vai escutar Cê não é partido P A rima aqui nessa história Sua eleição tragou um balde Cê volta no Dodoria Para meu amigão Eu ganho de você Rima de improvisação você não sabe mais fazer Suas rimas são velhas então vem com as novas Na verdade voto no Bruno Ele que cava suas copas Ae Aprende só como é que faz Porque questão de improviso cê já tá pra trás Mas agora eu faço um verso porque eu nunca fui santo Ô Celso agora eu vi Logo o urso que é manco E não consegue fazer na rima agora na etapa Mata um urso manco e depois passa a marcha Cê não faça a marcha Com certeza faz favor Com essas rimas ruins chama a patrulha do consumidor Ae Porque cê não é um exemplo O garçom servido ruim pra mal não vai ganhar os 10% E dá só um papel higiênico a rima que é sagaz Que eu vou usar ele pra limpar as merda que cê faz E cê não consegue fazer na rima vai pra bala e eu te mato Celso Porque minha rima vai que embala só que Ê caralho Ê danado 5 graus de pesadismo Big Mike Eu quero me saber vou chamar a polícia Agora eu não se me refiro tanto A shoulder bag da aldeia mano Eu não mostrei aqui hoje certo A shoulder bag cabe coisa pra dedel mano Eu carrego tudo aqui galera Eu vou mostrar o que eu tenho aqui dentro tá Mas ae O paluno ta na hora demais Ta tendo no site Adquira já E chega com nós Galera de casa foi com o Big Mike Não mano Magneto Quem levou o segundo round Fala comigo Big Mike Campeão da BBX O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ope Mãe ulecido Municipais do campeão déjado Feliz tag do Campeão N rosso Fala com o bico Desculpa amiga agora cê que na hora Eee i Ye A falar a verdade eu acho que eu não tô bem aaa ás vezes sou zen apcm do copo Del ses sp o em ae Tchau, tchau.